Meus amores, bom dia. Meus amores, eu inventei ontem de depilar a axila. Comprei aquele negócio lá, aquela cera. Deixa eu mostrar pra vocês. Quase não consigo dormir. Quase não consigo dormir essa noite, tanto que doeu, gente. Não quero nem saber mais de depilar a axila. Meu pai do céu, que dor. Aí a Jane, a Jane resolveu, pessoal. A Jane resolveu tirar dela também. A Jane resolveu tirar dela também. Mas pensam a menina, ficou brava que começou a doer. Nervosa. A menina também tá doendo. Não é só isso aí. Aí, pessoal. Virei de tirar pra axila. Passei a noite inteira com o braço erguido assim, ó. Ai, meu Deus. Se arrependimento matasse. Nunca mais quero saber de fazer isso. Mais doeu, meu pai. E pior que ficou grudando. Lavei várias vezes e ainda tá grudando assim. O braço ainda doendo. A noite inteira com o braço assim, ó. A gente vê outra coisa que a gente não é acostumado a fazer. Só complica a vida, né, pessoal? Eu vou mimir. Fui no banheiro. E tô contando pra vocês o que aconteceu. Ficou irritada, hein, gente? Quero nem saber mais. Tem uma maquininha que o pessoal compra lá no Paraguai. Ela puxa os pelos. Maquininha desse tamanhinho assim. É ótimo. Nem se compara esse negócio de cera, credo. Vai pra frente, eu quero comprar uma dessa. Dois mil anos depois. Bom dia, meus amores. Acabei de tomar um banho maravilhoso, pessoal. Tô feliz, graças a Deus. Sentar aqui no meu banquinho pra falar com vocês. Então, tô bastante contente, né? Onde eu saí, passei o dia na casa com um colega. Meu dia foi maravilhoso. E agora, agora de manhã, eu vou lá na Florinda levar um vestido dela, uma saia que eu ganhei de uma amiga, né? Eu ganhei três, dei uma pra ela. E de ela que ficou muito comprida. Eu tive que fazer a barra. Aí trouxe pra fazer a barra, fiz. Vou levar na casa dela, vou andar um pouco. O sol já tá maravilhoso, pessoal. Pensando num sol gostoso. Tem que levar uma sombrinha. E vai ser aquela ainda, não comprei outra. O pessoal tem que comprar uma sombrinha nova. Esse calorão, né? Então, vamos comigo, meus amores. Convidar vocês aí comigo. Primeiro, eu vou desejar um ótimo dia. Que Jesus encha sua casa de alegria, de felicidade, de amor. Que você venha encontrar em Jesus a resposta pra tudo que você precisa. E que o Senhor supre a necessidade que você precisa. E derrama na tua casa muitas bênçãos do céu. Um bom dia. Deus abençoe o seu dia. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração maravilhoso. E a gente... Vou andar um pouco, né? Todo dia eu ando. Eu ia comprar uns negócios pra fazer um... Aí a gente fala assim... Eu falo Moeba, mas quer outro negócio lá. Eu esqueci o nome. O Senhor Nilson. Isaías fez lá. E tentou, esforçou e fez. Então, eu tô querendo fazer. Uns falam Moeba, outros... Outro nome lá. Mas eu vou fazer, pessoal. Eu quero fazer uma transparente. Com brilhos. E estrelinha. Eu tenho um monte de estrelinha guardada já pra colocar, né? Então, eu tô com muita vontade de fazer. Mas não deu certo de comprar as coisas ainda. Porque eu não sei o que é que compra. A Jane não... Vai de ronco comigo e comprar, né? Vamos ver. Enquanto tá a pé, a Jane não anda. O pai dela pegou a bis... Ela... Aquela bisinha lá. Aí ela não anda mais, não. Ela vem só até aqui e volta pra trás. E eu ando de bicicleta pra todo canto. Olha, meus amores. O meu cabelo... Tá bem gostoso. Tô com um creme aí de coco e tá realçando a beleza. Bom dia. Bom dia para o pessoal do canal Suelinos que brilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Jesus sente a tua vida de alegria. Bom dia para o pessoal do canal Suelinos. Suelinos que brilham. Gente, já arrumei a saia, ó. Tá aqui. Vou colocar na bolsa pra não esquecer. Porque a Florinda é igual uma criança, pessoal. Prometeu uma coisa, tem que cumprir. E a minha saia? Toda vez. Para que ela falasse. E a minha saia? Eu vou fazer de conta que eu esqueci. E a minha saia? Daí eu vou falar. Tá aqui. É assim. Ela é igual uma criança. Lembra, gente? Prometeu uma coisa pra ela, é melhor levar logo. Ela é muito querida. Gosto muito dela. Amei muito. Levar chapéu. Levar uma brusa. Uma camisa de manga comprida. E levar... Levar essa aqui roxinha mesmo. Que ela tampa bastante o sol. Levar o chapéuzinho. Tudo guardado. Na hora de voltar, colocar. Porque vai estar muito quente. Que agora deve ser umas 10 horas. E aí eu coloco. Bora, meus amores. Comigo? Olá, meus amores. Vocês estão aí? Eita! Pessoal. Tô se arrumando. Já fechando a porta pra ir lá na casa da mulher. Levar a saia. Na casa da Fro. Ai. Gente, a gente sabe o que aconteceu. Eu comprei um negócio aqui. Eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ó. Comprei isso aqui, ó. Comprei isso aqui. É pra depilar, sabe? É uma cera. Vem um monte no pacotinho, ó. Aí a gente tira. Aí. Pshu! Mais! Vem um monte no pacotinho. Ó. Vem esse pra tirar a axila, né? Tirar o pelo da axila. E aí eu e a Jane fomos me tirar. Pessoal do céu. Olha aqui. Queimou tudo. Passei a noite inteira com o braço erguido e ardendo. Ai, meus amores. Como que eu já arrependido de ter feito isso. A perna eu tirei e belezinha. Maraquicila. Jesus do céu. A Jane tá lá. E o pior é que a Jane foi arrancar ela mesma. Machucou todo o braço. E o meu queimou o local, ó. Mas ficou lisinho. Ai, gente. Eu tô uma raiva de pelo. Não sei pra que nasce tanto cabelo. Uma mulher, né? Com os braços cheios de cabelo e brusa. Desse jeito aqui, ó. Pessoal, olha. Repara, né? A gente tem que ter higiene. Mas, doeu, hein? Ó. Porque, acho que não forçar pra tirar, né? Queimou a pele. Minha pele é bem sensível. Não tem pele de bebê. Deixa o bebê saber disso. Bora, meus amores. Junto comigo. Vamos. Bora. Bora, vai, gente. Tirando até o carro da garagem. É, pessoal. Não vou levar sombrinha, não, gente. Sabe por quê? Porque, às vezes, quase eu caio com essa bicicleta. Não tô acostumada com ela. Eu vou levar um chapéu e uma camisa. Tô indo, meus amores. Tomando esse ventinho maravilhoso e um solzinho. Por lá embaixo. Bem gostoso essas ruas. Maravilhoso, né? A gente... O dia que a gente tá bem, pessoal. Você vê o dia feliz. Você vê a natureza. Quando você não observar nada de bom nessa terra, é porque você não tá bem. Mas um dia vai ficar... Vai receber as bênçãos de Jesus. Porque a luta, ela não permanece pra sempre. Ela vem, mas ela passa. Porque se não passar, nós não aguentamos. Né, pessoal? Então, o dia vai vir a tempestade, a chuva, mas depois vai vir o sol. E nós vamos começar a ver as flores abrirem. E ver que o sol nasceu pra brilhar a nossa vida. E as flores abrem. E junto com a essência da flor, o amor de Jesus desabrocha na nossa vida. E tudo que nós estamos passando hoje, de dificuldade, de sofrimento, o dia da manhã vai ser experiência pra nós. Experiência pra nós contar para as crianças e para as pessoas adultas. O que nós vivemos, o que nós passamos e o que nós venceram. Então, tudo que nós viver, cada dia, é experiência pra nós. Nós vamos adquirir com as provas da vida. Mas nós vem esse nome de Jesus. Deus tirou algo de você. É porque lá na frente ele tem o melhor. Um caminho perfeito, cheio de luz. Fique feliz com que Deus fez que ele quer o melhor. Da sabedoria, pra mim cantar bonito, pra minhas princesas do canal, Jesus. Elas merecem. Beijo, meus amores. Deus que abençoa a vida de vocês todos, nesta manhã, com a alegria do papai do céu. Deus que abençoa seus filhos, sua casa e tua família. E eles estão escutando o padre hoje. O padre fala muito bonito, pessoal. No Paraná, tudo o pessoal acompanha as rádios do padre, que conselha as pessoas. Bem famoso esse padre. Acho que é o padre Reginaldo Manzotti. Se eu chegar lá, desligar pra não atrapalhar eles ouvirem. Que descanchando, que menitinho, olha. Olha, seu Tito, me armei toda pra vir ver você. É? Tô bonita. Com o meu cabelo, passei batão. Você não gosta muito, mas eu gosto de usar. Tá bonita? Tá. Obrigado. Você tá bom, né? Tá bom. Tá? É. Tô usando um creme de coco, seu Tito. Olha meu cabelo como é que tá bonito. Tá gostando do creme. Comprei um creme novo. Florinda, vem cá, amor. Tá banheiro? É banheiro. Fica à vontade, então. Tá apaiando. É? Você foi passar veneno lá? Foi. Quem foi? O Jorge. O Jorge foi? Ah, sim. E o C, Flor? Como é que tá? Não. Não vai perguntar da saia, não? Ah, tá aí. Hã? Tá aí. Tá aí? Como é que você sabe que eu trouxe? Nossa Senhora. Você põe aí dentro pra levar. Ah, sim. Mas eu arrumei a saia ou não? Não vou. Não vou? Arrumei. Deixa eu pegar pra você. Ficou bom a saia pra mim? Eu queria ter. Agora ficou bom o comprimento, né? Pessoal, vou passar um esmaltinho nos pés pra ficar linda e maravilhosa. Eu fiz ontem essa aqui, ó. Quando eu vou visitar o pessoal, aí eu pego, aproveito e faço minha unha. Pessoal, põe a fazer. Eu coloquei uma florzinha na unha. Ficou maravilhosa. Né, flor? Tô aqui junto com meus amores aqui, pessoal. Rumando a minha unha, escutando o padre Manzotti. Eita, que pé bonito. Pézinho de princesa. Né, flor? Eita, princesa. Princesa. Ô, meu Deus. Faz o celular. Aê. Olha que dedinho bonitinho. Olha. Olha, flor. Os dedinhos. Uh. Ainda bem que a gente tem dedinho pra apanhar esmalte, né, florinha? Tem que valorizar o que tem, né? Não é? É, flor. Aí, tem que agradecer a Deus. A gente vai pra guerra e volta inteirinho, tá? Aquele que vai pra guerra e volta com o corpo, tudo no lugar. É, pessoal. A gente vai pra guerra e volta com tudo no lugar. Ai, motivo de agradecer e falar glória a Deus. Obrigado, Jesus, por eu estar inteira. Por passar por uma guerra. Por passar por uma situação difícil e ter vencido. Obrigado, Jesus, por ter voltado inteiro. Por o Senhor ter me sustentado até aqui. É, é um motivo de agradecer, né, sr. Tito? É. Todo dia. Sobrou uma florzinha, eu coloquei nesse dedinho aqui. Ó. Sobrou uma. Uma só. Falei, vou repartir no meio e pôr nos dois dedinhos. É. Beijinho doce que ele tem. Depois que beijinho... Ele não, essa. Então, você lembra. E ele lembra, ele lembra. Vamos lá, Edu. Que beijinho doce que ela tem. Põe o chapéu, pessoal, pra ir pra casa. Que o sol já tá quente. Tudo bom? Já. E eu vou pra casa, meus amores. Um beijo no coração dos cês. Que Jesus enche a vida de alegria, de paz, felicidade. Que Deus abençoe a todos. Seu Tito tá almoçando, a Florinda. Nós tá papiando aqui. A Florinda tá contando quando conheceu o seu Tito, como é que foi. E eu tô escutando. Adoro escutar a história. Tem bastante experiência. De gente vivida. De gente que tem bastante idade. É, eu amo escutar a história, Florinda. Caso, assim, que os idosos, as pessoas de idade contam. Amo, pessoal. Uma coisa que eu gosto demais é pra vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Escutando o seu Tito e a Florinda contando casos aqui do passado, quando eles se conheceram. Pra mim, isso é uma alegria, pessoal. Eu amo escutar. Eu paro pra escutar eles. Tô aqui ainda. Não fui embora. Aquela hora eu ponho o chapéu, tudo tá aí, mas eu não fui. Depois eu passava aqui, eu vou passar lá de novo. Você passava pra ver seu Tito? Passava, eu já vi ele sentando na porta. Aí eu passava e ele não tava. Tava lá na casa do velho. É. Aquele velho que fumava o gatinho. É. Você tava gostando dele? Hã? Você tava gostando dele já? Tava gostando do seu Tito. Aí. Eita, o amor é lindo. Eu chegava e falei, ô, ô, nenê. É, aqui tá muito gostoso, maravilhoso, mas eu vou ter que medir a estrada. Agora é de verdade, pessoal. Seu Tito me convenceu aquela hora, porque ele é muito lindo e acabou me convencendo. Porque até agora. Mas não vai agora não, por quê? Tem que ir, amor. Tem que ir, que eu vou cuidar das coisas lá em casa. Né, Fru? Tem que ir, vamos lá pra casa. Não sabe onde tem mandioca, não? Eu vou ver se eu consigo ver por aí. Eu acho que não é época de mandioca, né, Fru? Vamos ver se nós acham, né? Pronta pra ir embora. Coloquei minha brusa. E a Florinda tá ali com meu chapéu espia, gente. Mandando eu tirar foto ainda. Deixa eu ir embora, meus amores. Agora eu tento ir. Bora, pessoal, pra casa. Já tirou? Tirou nada. Voltar pra dar um beijo na Florinda? Tchau. Toma café? Não, querido, eu tomei. Fica com Deus. Meus amores. O sol tá gostoso, hein? Hoje tá um dia maravilhoso. Eu não fui em casa. Eu tava querendo comprar um carrinho, pessoal. Pra buscar com esse produto que eu falava que ia comprar um carrinho, né? Que eu vendo. Pra chegar até na rodoviária e pegar o ônibus. Aí eu comprei, ó, o carrinho. Comprei o carrinho. Tô levando de bicicleta. Mas o carrinho precisa de uma pecinha. Aí eu fui atrás de arrumar. Agora eu tô indo pra casa. Depois que eu vim de soltito, eu não fui pra casa ainda. Tô indo agora. Então bora comigo, meus amores. Sol tá quente. Pessoal dos céus. Põe um ovo agora frita. No meio do asfalto. E aí, pessoal? Agora cheguei em casa. É o carrinho, ó. Que eu trouxe. Peguei esse carrinho. De uma colega minha. De uma irmã da igreja. Por dezão. Só o barato, viu? Não faço só negócio ruim, não, hein, pessoal? É assim. Não faço só negócio. Dezão nesse carrinho. Foi barato. Eu tinha vendido um cura tudo ainda. Eu ainda compro mais barato ainda. Mário, o que que? Mário, que que dito? Vem, Mário. Não faz isso comigo. Eu tô com calor, olha, gente. Graças a Deus, resolveu voltar. Tô muito cansada. Sol tá muito quente. Vamos chegar, meus amores, minha casa. Tchau.